Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E neste vídeo, vamos resolver o exercício número 22. E o mesmo diz o seguinte, determinar o campo de existência das seguintes funções, sendo as funções dadas de 1 até 10. Portanto, este é o quarto top 10 de exercícios sobre campo de existência ou domínio de funções a ser resolvido aqui no nosso canal. E, no caso de dúvida, vocês podem recorrer aos três tops 10 que nós já resolvemos. E vou deixar como primeiro comentário deste vídeo para vocês poderem assistir e comentarem. Tanto deixem algumas sugestões ou alguns comentários, no caso de dúvida. Então, sem mais demora, vamos começar por resolver o exercício número 1. No exercício número 1, nos foi dada uma função trigonométrica do tipo tangente. Isto é, y igual a tangente de x sobre 4. Então, para achar o domínio desta função tangente, cujo argumento é igual a x sobre 4, inicialmente, vamos aplicar o conceito de tangente de alfa. Portanto, o conceito desta função trigonométrica do tipo tangente de alfa. Tangente de alfa é igual a seno de alfa que divide por cosseno de alfa. Já sabemos que o domínio da função seno, nesse contexto de x ou de alfa, é todo real. Mas, no denominador, nós temos uma restrição. Se o cosseno de alfa for igual a zero, aí teríamos que seno de alfa dividindo por zero vai dar infinito. Portanto, estará indefinido. Então, nós devemos excluir esses valores que farão com que o cosseno seja igual a zero. Daí que, para determinarmos o domínio de uma função trigonométrica do tipo tangente, nós devemos aplicar o conceito de domínio de uma função racional fraccionária. Isto é, g de x que divide por h de x, se quisermos achar o domínio desta função fraccionária, fizemos que o denominador, que é a função h de x, tem que ser diferente de zero. Daí que aplico a definição da tangente, nesse contexto tangente de x que divide por 4, igual a seno de x que divide por 4, tudo isso que divide por cosseno de x que divide por 4. Então, tenho que fazer com que o denominador seja diferente de zero. Então, isso implica que o cosseno de x que divide por 4 tem que ser diferente de zero. Então, como é que nós vamos achar a solução? Então, inicialmente, transformo isto em uma equação do tipo cosseno de x sobre 4 igual a zero. Depois, resolvo esta equação trigonométrica do tipo cosseno, encontro o conjunto de soluções e depois excluo este conjunto de solução. Aí, teria, então, o domínio desta função trigonométrica tangente de x sobre 4. Então, vocês podem recordar direitamente a solução para uma equação trigonométrica do tipo cosseno de α igual a zero. Já sabemos que α é igual a π meio mais kπ para k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Mas aqui nós não temos α, senão x sobre 4. E vocês substituiriam muito rapidamente α por x sobre 4. Mas vamos no círculo trigonométrico. Mais uma vez, eu vou demonstrar como é que nós podemos encontrar a solução desta equação trigonométrica do tipo cosseno de α igual a zero. Portanto, vamos no círculo trigonométrico. Já sabemos que o círculo trigonométrico sai de zero, π meio, π, 3π meio e 2π. Vamos lá. Onde é que o cosseno é igual a zero? Em que valores o cosseno é igual a zero? Já sabemos que o cosseno, portanto, no ciclo trigonométrico, é a projeção de um certo valor no ciclo trigonométrico no eixo do x. Portanto, aqui nós temos uma relação entre valores em graus ou em radianos com os valores normais, com os números normais. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isto é no sistema cartesiano. Portanto, o x, y. Então, nós projetamos um certo valor do ciclo trigonométrico em graus ou em radianos. Portanto, no eixo de coordenadas. A projeção no eixo do x é o cosseno e a projeção no eixo dos y é o seno. Então, nós temos aqui o zero. O zero está no centro. Mas aqui nós temos que projetar este valor no eixo dos y. Então, se projetarmos este valor no eixo dos y, vamos ver que cairíamos aqui ou aqui. Ou seja, o cosseno de π, 1,5 é igual a zero. O cosseno de 3π, 1,5 também é igual a zero. Mas como este é um círculo trigonométrico, nós temos que ter em conta o número de volta. Então, se estivermos aqui, π, 1,5, dermos uma volta completa, vamos cair aqui. Não é? Mas já não será π, 1,5. Mas só que vocês veem aqui um detalhe muito importante. Vocês veem aqui um detalhe muito importante. É que nós não devemos dar uma volta completa. Porque se dermos uma volta completa, nós vamos passar este valor. Que é o 3π, 1,5 ou o menos π, 1,5. Então, nós temos que dar uma meia volta. Temos que dar uma meia volta, que corresponde a π. Este arco aqui corresponde a π. Então, se dermos meia volta, vamos cair aqui. Meia volta, vamos cair aqui. Meia volta, vamos cair aqui. E assim sucessivamente. O que nós estamos a observar? Nós temos aqui um padrão. O padrão é que, a cada meia volta completa no círculo trigonométrico, nós cairíamos aqui ou aqui. E são estes locais onde o cosseno é igual a zero. Portanto, no eixo, portanto, dos y. Se projetarmos este valor no eixo dos y, nós teríamos que o cosseno é igual a zero. Daí que vamos pegar no ângulo base, que é π, 1,5. Inicialmente, vamos lá. O argumento, x sobre 4, tem que ser diferente. Vou diretamente substituir a igualdade pela diferença, pelo sinal de diferença. Do ângulo básico, que é π, 1,5, mais o padrão que eu estou a observar. Quer dizer que, a cada meia volta, eu cairia aqui ou aqui. Então, mais π, que multiplica pelo número de volta, para todo e qualquer n, tanto, neste contexto, mais πn, para n pertencente a z. Depois, multiplico toda esta expressão por 4, e obtenho que x é diferente de 2π mais 4πn para n pertencente a z. Assim, encontrei, então, o domínio, portanto, da função trigonométrica inicial. Neste contexto, encontrei, inicialmente, a solução desta equação, depois excluí estes valores, porque são valores que farão com que o cosseno seja igual a zero. E, se o cosseno for igual a zero, teria que esta função toda estaria indefinida. Daí, que diria que o domínio da função dada, exercício número 1, é igual a x pertencente a r, tal que x é diferente de 2π mais 4πn, para n pertencente a z. Assim, resolvemos o exercício número 1. Em diante, vamos resolver o exercício número 2. No exercício número 2, foi dada uma função fraccionária, portanto, ela é fraccionária no seu todo, em que, no numerador, nós temos uma função irracional e, no denominador, uma função racional, tanto nesse contexto polinomial. Mas, no seu todo, se tivermos que classificá-la, é uma função fraccionária. Temos aqui uma fração. Então, como é que nós vamos determinar o domínio desta função? Vamos recordar dois conceitos. Vamos recordar dois conceitos. O conceito de domínio de uma função irracional e o conceito de domínio de uma função fraccionária. Então, raiz enésima de fdx, o domínio desta função irracional vai depender do índice do radical. Como já sabemos que o índice do radical, que é só bem entendido, é 2. Então, estamos no segundo caso. O que é que nós vamos fazer para determinar o domínio desta função? Fizemos que o radicando, que é essa expressão que está dentro do radical, tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, esta será a solução 1. E a solução 2. Vamos, portanto, dizer que o denominador nunca pode ser igual a zero. Portanto, se nós temos aqui uma função fraccionária no seu todo, então, fizemos que a função do denominador tem que ser diferente de zero. Ou seja, o domínio seria igual a x pertencente a R, tal que g de x tem que ser diferente de zero. Esta será a solução 2. Teria duas soluções. E, para achar a solução geral, temos que fazer o quê? Interseção. Aqui teria um conjunto de valores. E aqui também teria um outro conjunto de valores. Então, onde eles se encontram, será a solução, portanto, geral. E esta solução geral será o domínio desta função. Então, muito rapidamente, vamos começar por resolver o exercício. Dizer que o radicando, a expressão do radical, tem que ser maior ou igual a zero. E a expressão do denominador tem que ser diferente de zero. Aqui, vou isolar x e o mesmo aqui também vou isolar x. Aqui nós temos uma equação quadrática. Vocês podem utilizar a fórmula de Bhaskara. Aqui não vou demonstrar esta fórmula. Vocês podem recordar isto aí em casa, no rascunho. Então, daqui eu vou representar simplesmente o valor. Então, aqui teria que x será maior ou igual a menos 3. E x1, x2 será diferente de menos 3, mais ou menos a fórmula de 37, que divide por 2. Vocês demonstram em casa porque eu encontrei estes valores. Então, vou utilizar o método de intervalos. Então, vamos lá representar estes valores em uma reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Começo a representar o valor menor. O menor valor tanto é o menos 3 menos a raiz quadrada de 37, que divide por 2. Depois vem o menos 3 e, por fim, menos 3 mais a raiz quadrada de 37, que divide por 2. Em diante, não vou escolher valores de intervalos. Por quê? Porque aqui eu não tenho desigualdade do tipo maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Senão, eu tenho diferente. Então, praticamente, isto já é um passaporte. Isto é uma ideia, não é que vai me facilitar. Já sei que são todos os valores pertencentes a R, excepto estes dois valores. Então, por isso é que eu vou representar isto em círculo. Dizer que este círculo aberto significa que estes valores não fazem parte e o círculo fechado significa que faz parte. Quer dizer que com menos 3 o intervalo é maior ou igual, então, é fechado neste valor. Depois, vou representar em função desta desigualdade, maior ou igual, maior ou igual, devemos escolher a parte positiva. Quer dizer que sai do valor até mais infinito. Mas este valor faz parte. E diferente são todos os valores do conjunto dos números reais, excepto estes dois valores. E nós temos aqui duas soluções. A primeira solução e a segunda solução, representada sob forma de cores. Então, são duas cores. O que é isso de interseção? Interseção. Este conjunto de valores onde estas duas cores se encontram. A partir de que ponto e até que ponto estas duas cores se encontram? A partir de menos 3, não é? Até este valor que eu tenho que excluir, não é? Porque o intervalo aqui é aberto e deste valor até mais infinito. Então, esta será a solução. Daí que, poderia dizer que o domínio desta função é igual intervalo fechado em menos 3 até menos 3 mais a raiz quadrada de 37 que divide por 2 aberto união intervalo aberto de menos 3 mais a raiz quadrada de 37 que divide por 2 até mais infinito intervalo aberto. Portanto, menos infinito e mais infinito o intervalo é sempre aberto. Então, encontramos o domínio desta função indicada no exercício número 2. Assim, resolvemos o exercício número 2. Vamos para o exercício número 3. No exercício número 3, nos foi dada mais uma vez uma função irracional do tipo y igual a raiz quadrada de 1 que divide pelo módulo dx menos 1 menos 4x. Vamos aplicar mais uma vez o conceito de uma função de domínio de uma função irracional do tipo raiz enésima de fdx. já sabemos que o índice do radical é subentendido e d2 então estamos no segundo caso. Então, não vou repetir porque está visível, não é? Estamos no segundo caso que diz que o domínio tem que ser igual a x pertenente a r tal que o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Sempre que o índice do radical for par estamos no segundo caso. Se for ímpar estamos no primeiro caso. Então, é isso que eu vou fazer mas aqui existe um truque. O truque vai consistir no seguinte. Já sabemos que o denominador nunca pode ser igual a zero. Então, ao invés de representarmos maior ou igual temos que representar sempre portanto, ou diferente ou maior. Mas eu normalmente represento o maior para me facilitar depois com a utilização do método de intervalos. Portanto, escolher intervalos e nesse contexto a parte correspondente. Escolher os intervalos que satisfarão nesse contexto a minha desigualdade. Por isso é que eu represento sempre ou maior ou menor mas vocês poderão representar diferente. Dizer que essa expressão do denominador é diferente de zero depois só que tem que ter aí um truque uma visão ampla para depois escolherem os intervalos os valores que indefinem esta função. já sei que um é maior que zero então não preciso de representar isso então simplesmente vou pegar nesta expressão do denominador e dizer que é maior que zero. Mais uma vez vocês podem dizer que é diferente ao vosso critério. Então vou dizer que a expressão do denominador módulo de x menos 1 menos 4x é maior que zero. Em diante eu tenho aqui uma expressão modular já sabemos que módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero e menos x se x for menor que zero. Resumidamente módulo de x é igual a mais ou menos x é isso que eu vou fazer aqui sempre o módulo de uma expressão admite dois sinais então vou representar esta expressão multiplicando por estes dois sinais mais ou menos tanto x menos 1 menos 4x maior que zero. Aqui eu vou cair em duas inequações porque aqui eu tenho dois sinais inicialmente vou escolher a parte positiva escolhendo a parte positiva teria x menos 1 menos 4x maior que zero então x menos 4x daria menos 3x menos 1 maior que zero e escolhendo a parte negativa teria menos x menos 4x daria menos 5x menos 1 vezes menos 1 daria mais 1 maior que zero então cair nessas duas inequações. O que eu vou fazer? É muito simples meus caros. Mais uma vez ao resolver uma inequação vocês podem inicialmente transformá-la em uma equação encontrar os valores depois voltarem a substituir a desigualdade representarem os valores de uma reta real e escolherem portanto em função da desigualdade o sentido então estou a falar do método de intervalos então vou isolar inicialmente os valores de x aqui teria que multiplicar por menos 1 invertendo o sentido da nossa inequação maior passa para menor e vice-versa então x seria nesse contexto menor que menos 1 terço e aqui idem tanto x menor que 1 quinto multiplicaria por menos 1 invertendo o sinal ou sentido nesse contexto da nossa inequação então encontrei este conjunto esses conjuntos de valores portanto são este conjunto e este conjunto mas como eu fiz referência é igual a 0 para encontrar esses valores depois voltar a substituir o sentido da nossa inequação nesse contexto a desigualdade representando uma reta real que sai de menos infinito a mais infinito represento sempre inicialmente nesse contexto o primeiro valor que é o menor valor e depois o maior valor represento o menor valor e depois o maior valor em diante vou escolher valores desses intervalos tá e substituir na minha inequação inicial eu apliquei este truque praticamente rápido simples e que vai me facilitar encontrar a solução desta inequação em contrapartida ao domínio desta função então vou escolher valores desses intervalos menos 1 terço isso é menos 0,33333 depois 0 e 1 pego nesses valores substituo nesta inequação para avaliar o sinal se eu representar aqui o menos 1 teria módulo de menos 2 vai dar 2 aqui menos 1 daria mais 4 quer dizer que 2 mais 4 é 6 então teria positivo se eu representasse o 0 também teria positivo e representando 1 teria negativo a desigualdade o sentido da nossa inequação diz que é maior maior tem que escolher que parte tem que escolher a parte positiva então escolho toda esta parte positiva que sai de menos infinito a 1 quinto até 1 quinto e o menos 1 terço porque o menos 1 terço faz parte é só vocês substituírem se vocês pegarem no menos 1 terço e substituírem aqui verão que menos 1 terço satisfaz então é domínio tá então menos 1 terço menos 1 isso vai dar menos 4 terço não é e o módulo deste valor vai dar positivo aqui teria mais não é 4 terços nesse contexto isso vai dar mais portanto 8 terços não é então é um valor positivo e a raiz quadrada de um valor positivo existe daí que o domínio desta função indicada nesse número 3 é igual ao intervalo aberto de menos infinito até 1 quinto tá intervalo aberto aberto à esquerda e aberto à direita tanto esses valores não fazem parte mas os valores dentro deste intervalo fazem parte então encontramos assim o domínio da função indicada no exercício número 3 assim resolvemos o exercício número 3 e vamos para o exercício número 4 no exercício número 4 nos foi dada mais uma vez uma função irracional do tipo y igual a raiz quarta de log de x4 que divide por 2 menos x portanto esta é uma fração mista fração mista da fração que vocês devem inicialmente multiplicar este valor com este o resultado somar com o numerador e por fim dividir pelo denominador então este é o conceito de fração mista então nós temos aqui uma função irracional logarítmica tá ela é irracional no seu todo como o radicando é um logaritmo então podemos classificá-la como sendo uma função irracional logarítmica então como é que nós vamos achar o domínio desta função irracional logarítmica se vocês quiserem assim classificá-la ou simplesmente função irracional vamos aplicar o conceito tanto dois conceitos tá inicialmente o conceito de uma função de domínio de uma função irracional do tipo raiz enésima de fdx já sabemos que o índice é 4 4 é um número par então estamos no segundo caso farei que a expressão do radicando que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero e por ser um logaritmo eu tenho que aplicar a condição de existência do logaritmo tanto aplico a condição de existência do logaritmo o que eu faço? faço que o logaritmo não é de fdx tanto se eu quiser achar o domínio desta função inicialmente o logaritmano tem que ser maior que zero a base tem que ser maior que zero e a base tem que ser diferente de 1 então essas são as condições de existência de um certo logaritmo como a base é subentendida é 10 10 é maior que zero e é diferente de 1 então resta simplesmente uma das condições que é tanto nesse contexto fazendo que o logaritmando tem que ser maior que zero então são esses dois conceitos aqui acharia a solução 1 solução 2 depois vou achar a interseção dessas duas soluções e assim teria nesse contexto a solução geral e essa solução seria então o domínio desta função então este é o mecanismo faço inicialmente que o radicano tem que ser maior ou igual a zero e o logaritmando tem que ser maior que zero portanto log de x4 que divido por 2 menos x é maior ou igual a zero e x4 que divido por 2 menos x é maior que zero então multiplico somo e divido então isso que eu vou fazer no próximo passo mas aqui para resolver esta inequação logarítmica uma vez que na base nós temos aqui o número subentendido eu já retirei a condição de existência do logaritmando então já não preciso repetir porque se nós tivéssemos que resolver simplesmente esta inequação logarítmica eu tinha que retirar mais uma vez a condição de existência mas como já retirei então não preciso repetir então x vezes 2 menos x mais 4 que divido por 2 menos x isto é igual a 4 mais 2x menos x ao quadrado que divido por 2 menos x maior ou igual a 1 atenção que este 1 é igual a 10 expoente 0 porque sempre que nós tivemos que resolver uma equação logarítmica fizemos que a base tem que ser elevada ao valor do logaritmo o valor que está à direita esse contexto é 0 então 10 expoente 0 é igual a 1 todo o valor todo o número todo e qualquer número em matemática elevado a 0 é igual a 1 isto é uma propriedade de potenciação e aqui é só portanto achar esta fração mista 4 mais 2x menos x ao quadrado que divide por 2 menos x maior que 0 vocês podem tanto aqui a simplificar vocês podem no rascunho representar todos esses espaços e no caso de dúvida escreva aí nos comentários então caí nessas duas inequações e em diante vou resolver essas mesmas inequações 4 mais 2x menos x ao quadrado menos 2 mais x que divide por 2 menos x maior ou igual a 0 e 4 mais 2x menos x ao quadrado que divide por 2 menos x maior que 0 aqui vou efetuar a expressão nesse contexto 2x mais x que é igual a 3x e 4 menos 2 é igual a 2 então cairia portanto nessas duas inequações é portanto do quociente para solucionar essas duas inequações do quociente vocês podem utilizar o método da tabela ou o método de intervalos mas aqui neste vídeo vou utilizar o método de intervalos vocês em casa utilizem o método da tabela e depois comparem os resultados então vou portanto dizer não é que o numerador tem que ser maior ou igual a 0 portanto o numerador sempre vai admitir o sentido da nossa inequação mas o denominador nunca o denominador não pode ser 0 salvo se ele for maior salvo se ele for maior ou menor mas vocês também podem considerar como sendo diferente de 0 mas depois tem que ter muita atenção portanto ao escolher a parte porque o sinal de diferente ele tanto vai para a esquerda como para a direita portanto x diferente de 2 quer dizer que ele sai de menos infinito a 2 aberto união de 2 a mais infinito então a diferença tanto para a esquerda como para a direita ele vai então é isso meus caros aqui faço a mesma coisa x ao quadrado menos 2 x menos 4 maior que 0 x menos 2 maior que 0 ou diferente de 0 como vocês quiserem e encontrarei então portanto os seguintes valores ou se considerar os conjuntos de valores então aqui é a primeira inequação estou primeiramente a solucionar a primeira inequação encontrei esses valores vou representar esses valores numa reta real que sai de menos infinito a mais infinito portanto estou aqui a simplificar os passos já resolvi exercícios semelhantes então vocês podem encontrar no canal se calhar detalhe melhor mas no caso de dúvida escreva aí nos comentários então representa o menor valor o menor valor é 3 menos a raiz quadrada de 17 que divide por 2 depois vem o 2 e por fim o 3 mais a raiz quadrada de 17 que divide por 2 então depois de encontrado esses valores vou portanto escolher valores desses intervalos substituo nesta primeira inequação para avaliar o sinal se eu substituir aqui menos 1 eu teria negativo tanto menos 1 ao quadrado 1 menos 1 vezes menos 3 vai dar mais 3 então aqui eu teria 1 mais 3 4 4 menos 2 2 que teria portanto menos 3 então positivo que divide por negativo vai dar negativo se eu substituir o 0 teria positivo o 3 teria negativo e o 4 teria positivo e agora depois de sabido o sinal né ou de sabido os sinais portanto vou escolher a parte que vai indicar um certo sinal maior ou igual sempre devemos escolher a parte positiva tanto a nossa o sentido da nossa inequação é maior ou igual então temos que escolher a parte positiva então eu digo que a solução 1 encontra-se aqui de 3 menos a raiz quadrada de 17 que divide por 2 até 2 atenção que este valor é fechado intervalo aqui é fechado aqui o intervalo é aberto porque x é maior que 2 união de 3 mais a raiz quadrada de 17 que divide por 2 fechado até mais infinito intervalo aberto então encontrei a solução 1 que está nesse contexto será o domínio 1 domínio 1 igual portanto intervalo fechado à esquerda de 3 menos a raiz quadrada de 17 que divide por 2 até 2 aberto à direita união de 3 mais a raiz quadrada de 17 que divide por 2 até mais infinito aberto à direita e fechado à esquerda este é o domínio 1 portanto a solução da primeira inequação do quociente e em diante vou solucionar portanto a segunda inequação do quociente faço a mesma coisa e encontro os valores x1, 2 será maior que 1 mais ou menos a raiz quadrada de 5 e x maior que 2 vou interceptar essas soluções numa reta real utilizando o método de intervalos sai de menos infinito a mais infinito começo por representar o menor valor 1 menos a raiz quadrada de 5 e assim sucessivamente de acordo tanto com a ordem numérica indicado nesse contexto também nesse contexto na reta real depois vou escolher mais uma vez valores desses intervalos este é o método de intervalos um método muito simples e rápido depois substituir na inequação inicial para avaliar o sinal substituindo aqui o menos 2 teria negativo zero positivo 3 negativo e o 4 positivo o sentido da nossa inequação é maior maior temos que escolher a parte positiva então vou escolher a parte positiva nesse contexto o domínio 2 será igual ao intervalo aberto 1 menos a raiz quadrada de 5 até 2 união de 1 mais a raiz quadrada de 5 até mais infinito então encontrei dois domínios domínio 1 domínio 2 e o que me interessa é o domínio portanto final o domínio final é igual ao domínio 1 que interessa o domínio 2 ou seja em termos de conjuntos temos que ver os valores que se encontram no domínio 1 e serão iguais aos valores que se encontram no domínio 2 portanto nós temos aqui o domínio 1 e o domínio 2 os valores em que esses dois domínios se encontrarem isso é o que eu chamo de interessação portanto os mesmos valores que se encontram aqui se forem iguais aos mesmos valores que se encontram aqui então isto é interseção então o domínio final será igual ao domínio 1 que intercepta o domínio 2 este é o truque que eu aplico para encontrar o domínio da função inicial então vou representar essas soluções esses dois domínios nesse contexto esses dois domínios numa reta real e depois avaliar então onde esses dois domínios se encontram vamos lá representar esses valores nós temos aqui o menor valor 1 menos a raiz quadrada de 5 depois 3 menos a raiz quadrada de 17 que divide por 2 depois 2 1 mais a raiz quadrada de 5 e por fim 3 mais a raiz quadrada de 17 que divide por 2 já não é necessário escolher valores porque já temos aqui a indicação então inicialmente nós temos o domínio 1 que vai sair deste valor até 2 e portanto união deste valor a mais infinito então eu aqui estou aqui a representar sobre forma de cores para vocês compreenderem o domínio 1 está representado por essa cor aqui verde alface e eu represento aqui o que diz o domínio 1 ele diz que ele sai deste valor até este união deste valor até este depois o domínio 2 está representado por esta cor aqui azul que sai de 1 menos a raiz quadrada de 5 até 2 união de 1 mais a raiz quadrada de 5 até mais infinito o que é isso de interseção? de acordo com esse sistema de cores a interseção é onde portanto essas 3 cores se encontram eu represento esta cor laranja que é a cor que vai representar o domínio da função ele está a indicar onde essas 2 cores se encontram eu vou representar pela cor laranja vai indicar a interseção portanto desses 2 domínios e por consequência está a indicar o domínio final tá então eu representei sob a forma de um sistema de cores o domínio 1 domínio 2 e o domínio final então onde é que nós temos aqui 3 cores onde é que nós temos a cor verde azul e laranja nós temos essas cores no intervalo fechado nesse contexto de 3 menos a raiz quadrada de 17 que é dividido por 2 até 2 aberto união deste valor até mais infinito tá então nós temos aqui o domínio desta função então podemos dizer que o domínio da função dada igual a 3 menos a raiz quadrada de 17 que é dividido por 2 até 2 fechado à esquerda aberto à direita união de 3 mais a raiz quadrada de 17 que é dividido por 2 até mais infinito fechado da esquerda e aberto à direita então encontramos o domínio da função indicada no exercício número 4 em diante vamos resolver esse número 5 nesse número 5 nos foi dada mais uma vez uma função irracional do tipo y igual a raiz quadrada de x menos 4 que divide por x ao quadrado menos 4 então vamos aplicar o mesmo conceito de domínio de uma função irracional o índice do radical é par 2 subentendido então estamos no segundo caso então faço que portanto x menos 4 que divide por x ao quadrado menos 4 seja maior ou igual a 0 atenção que x ao quadrado menos 4 aqui vou decompor o 4 2 ao quadrado então tenho aqui uma diferença de dois quadrados e o desenvolvimento da diferença desses dois quadrados é igual ao produto dessas duas expressões nesse contexto x menos 2 tudo isso que multiplica por x mais 2 então caí numa equação do quociente e vou aplicar o truque do exercício anterior para solucionar esta inequação do quociente vou utilizar aqui um método de intervalos então teria aqui sempre o numerador deve ser atribuído a desigualdade de toda a inequação do quociente mas o denominador não o denominador ou pode ser maior que 0 ou diferente de 0 então no exercício anterior eu considerei maior que 0 e neste exercício estou a considerar diferente de 0 então vocês têm aqui duas vertentes então x é maior ou igual a 4 e aqui eu teria x menos 2 diferente de 0 e x mais 2 diferente de 0 então teria aqui x seria diferente de mais ou menos 2 tá então pego nesses valores e represento numa reta real que sai de menos infinito a mais infinito tem o menos 2 2 e o 4 tanto menor o valor menos 2 depois vem o 2 e o 4 em diante vou escolher valores desses intervalos para avaliar o sinal então aqui eu tenho menos 3 no intervalo de menos infinito a menos 2 eu tenho menos 3 substituindo aqui o menos 3 teria negativo substituindo o 0 teria positivo substituindo o 3 teria negativo e substituindo o 5 teria positivo a nossa inequação inicial diz que o sentido é maior ou igual maior ou igual temos que escolher a parte positiva então escolhe a parte positiva daí que o domínio desta função indicada no exercício número 5 é igual a menos 2 até 2 intervalo aberto união de 4 a mais infinito fechado em 4 e aberto em mais infinito então encontramos assim o domínio da função indicada no exercício número 5 resolvemos o exercício muito rapidamente e em diante vamos resolver o exercício número 6 no exercício número 6 nos foi dada uma função fraccionária do tipo y igual a 4 que divide por seno de x mais 4 que multiplica pelo cosseno de x então para acharmos o domínio desta função fraccionária vamos aplicar o conceito de domínio de uma função fraccionária onde o numerador é um valor a pertencente ao conjunto dos números reais e no denominador nós temos uma função g de x então faço que a função g de x tem que ser diferente de zero então este é o conceito que eu aplico para achar o domínio desta função fraccionária então digo que seno de x mais 4 cosseno de x é diferente de zero em diante vou dividir essa expressão pelo cosseno de x tanto dividir essa expressão pelo cosseno de x então teria seno dividido por cosseno é tangente e cosseno dividido por cosseno é igual a 1 então tangente de x mais 4 diferente de zero que vou isolar tangente de x então tangente de x é diferente de menos 4 aqui para resolver esta expressão substituiríamos esse sinal de diferente pelo sinal de igualdade então teria tangente de x igual a menos 4 e a solução desta equação trigonométrica portanto x seria igual a quem a menos arctangente de 4 mais pi n para n pertencente ao conjunto dos números inteiros e depois voltaria a substituir o sinal de igualdade pelo sinal de diferente ou seja o domínio desta função igual a x pertencente a r tal que x é diferente de menos arctangente de 4 mais pi n para n pertencente a z então esse conjunto de valores são os valores que definiriam portanto esta função daí que eu tenho que excluir esse conjunto de valores no caso de dúvida vocês podem aí representar no ciclo trigonométrico e continuarem a resolver o exercício podem escrever nos comentários se tiverem aí alguma dúvida tente resolver por um outro método representem isso no ciclo trigonométrico e vocês encontrarão então nesse contexto o conjunto de valores que devem ser excluídos nesse contexto o domínio desta função assim que resolvemos esse número 6 vamos ver o número 7 nesse número 7 foi dada uma função mista y igual a 2 mais a raça quadrada é 36 menos x ao quadrado mais cosseno de x então nós temos aqui uma função mista uma função irracional depois temos aqui uma função trigonométrica já sabemos que cosseno de x o domínio da função cosseno de x é todo real então a única restrição vamos encontrar simplesmente no radical daí que vamos aplicar o conceito de domínio de uma função irracional simplesmente o conceito de uma função irracional porque é a função que possui aqui uma certa restrição então digo que 36 menos x ao quadrado será maior ou igual a 0 em diante isolo x tanto x será maior ou igual a mais ou menos 6 represento esses valores de uma reta real que sai de menos infinito a mais infinito menos 6 e 6 em diante escolho o valor desses intervalos e substituo na inequação inicial para avaliar o sinal então menos 7 teria negativo 0 teria positivo e 7 teria negativo o sentido da nossa inequação é maior ou igual maior ou igual diz que temos que escolher a parte positiva então o domínio desta função é igual ao intervalo fechado de menos 6 a 6 é só vocês substituírem aqui esses valores tanto menos 6 e 6 fazem parte e vocês verão aqui essa função estará definida neste intervalo então resolvemos assim o exercício número 7 e vamos para o exercício número 8 no exercício número 8 nos foi dada mais uma vez uma função mista isto é y igual a 1 sobre x mais a raiz quinta de x que divide por x menos 2 mais o logaritmo de x mais 4 então para encontrarmos o domínio desta função mista temos que aplicar três conceitos o domínio de uma função fraccionária o domínio de uma função irracional e o domínio de uma função logarítmica então isso é o que eu vou fazer primeiramente o domínio de uma função fraccionária dizer que o denominador tem que ser diferente de zero de uma função irracional dizer temos que olhar no índice do radical se o índice do radical for ímpar é todo real se a função não tiver restrição e se o índice do radical for par fizemos que o radical tem que ser maior ou igual a zero se olharmos neste radical o índice é ímpar é 5 e pela definição nós diríamos que é todo real o domínio mas não não por que? porque este conceito é aplicado quando não temos restrição na função fdx no radicando se o radicando tiver uma restrição já não vamos aplicar este conceito nós passamos deste conceito para um outro conceito como nós temos a expressão do radicando uma fração então vamos aplicar o conceito de domínio de uma função fraccionária ou seja vamos lá mais uma vez clarificar aqui aclarear aqui as coisas vamos lá inicialmente olho no índice do radical se o índice do radical for par então vamos aplicar a segunda condição mas se o índice do radical for ímpar e encontrarmos uma restrição na expressão do radicando então temos que aplicar o conceito de domínio em função desta restrição como é uma fração então vamos aplicar o conceito de domínio de uma função fraccionária para a função logarítmica eu tenho que aplicar a condição de existência do logaritmo que diz que a base tem que ser maior que zero diferente de um e o logaritmando tem que ser maior que zero como a base é 10 10 é maior que zero é diferente de um então simplesmente aplico a condição que diz que o logaritmando tem que ser maior que zero então isso que eu vou fazer esta é a ideia digo que x diferente de zero x menos 2 diferente de zero e x mais 4 maior que zero teria então portanto três soluções e a interseção dessas três soluções seria o domínio desta função indicada no exercício número 8 em diante digo que x é diferente de zero x diferente de dois e x maior que menos quatro vou numa reta real represento portanto esses valores menos quatro zero dois e vou simplesmente seguir o que eu tenho portanto eu tenho aqui que x é diferente de zero significa que é toda a reta real excepto zero x diferente de dois é toda a reta real excepto dois e aqui x é maior que menos quatro onde é que eles interceptam vamos lá inicialmente represento x diferente de zero toda a reta real excepto zero depois x diferente de dois toda a reta real excepto dois e por fim x maior que menos quatro quer dizer que sai de menos quatro até mais infinito então o que é isso de solução solução é onde essas três cores se encontram a cor amarela azul e verde alface elas começam a se encontrar daqui e se encontram até mais infinito então a solução está aqui neste intervalo neste e neste mas só que são intervalos abertos porque eu estou aqui a dizer diferente diferente e maior então digo que o domínio desta função será igual ao intervalo aberto de menos quatro a zero união de zero a dois união de dois a mais infinito é aqui nesses intervalos onde essas três cores se encontram então encontramos assim o domínio da função indicado no início número oito e resolvemos assim o início número oito vamos ver o início número nove no início número nove mais uma vez nos foi dada uma função irracional do tipo y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais três x mais quatro tudo isso que divide por x menos três então para encontrar o domínio desta função irracional vamos mais uma vez aplicar o conceito de domínio para uma função irracional por exemplo se nós tivermos uma função do tipo raiz enésima de fdx temos que olhar inicialmente no índice do radical como o índice do radical aqui é subentendido é par então estamos na segunda condição quer dizer que vamos fazer vamos fazer que a expressão do radicando tem que ser maior ou igual a zero então isso é o que eu faço digo que x ao quadrado mais três x mais quatro tudo isso que divide por x menos três é maior ou igual a zero não é e em diante digo que o numerador será maior ou igual a zero mas o denominador simplesmente será maior que zero ou vocês também poderiam dizer que o denominador tem que ser diferente de zero mas depois aí vocês tem que ter um truque né para escolher aí os intervalos né o sinal enfim então isso é o que eu faço em diante tenho aqui uma equação quadrática portanto esta equação quadrática vocês podem utilizar a fórmula de Bhaskara ou um outro método para encontrar as raízes então utilizando a fórmula de Bhaskara vamos cair na seguinte expressão x1 x2 será maior ou igual a menos três mais ou menos raiz quadrada de menos sete que divide por dois já sabemos que raiz quadrada de uma expressão negativa não existe portanto no conjunto dos números reais não existe valores de raízes negativas portanto não existem valores de raízes negativas e isolando aqui x x será maior que 3 este é o único valor que nós vamos representar na reta real que sai de menos infinito a mais infinito e vamos então escolher a parte em função da desigualdade maior diz que temos que escolher a parte positiva então vai sair deste valor até mais infinito então o domínio será igual a 3 até mais infinito portanto o intervalo aberto de 3 até mais infinito também aberto este é o domínio da função indicada no exercício número 9 assim resolvemos o exercício número 9 e por fim vamos em diante resolver o exercício número 10 no exercício número 10 nos foi dada uma função trigonométrica do tipo cosseno cujo argumento é a raiz quadrada do logaritmo de x então y igual a cosseno cujo argumento é a raiz quadrada do logaritmo de x então para determinarmos o domínio desta função já sabemos que a única restrição encontra-se no argumento do cosseno nesta raiz então vamos aplicar o conceito de domínio em função desta restrição daí que vamos aplicar o conceito de domínio para uma função irracional e logarítmica porque nós temos aqui a restrição no radical mas também temos aqui a restrição no logaritmo então nós temos aqui duas restrições daí que vamos aplicar o conceito de domínio para essas duas funções para a função irracional e para a função logarítmica é só seguirem aqui a ideia o índice do radical é par então estamos na segunda condição e o logaritmante tem que ser maior que zero porque a base já é maior que zero é diferente de 1 então isso aqui eu faço digo que o logaritmo de x será maior ou igual a zero e x maior que zero em diante x será maior ou igual a 1 e x maior que zero represento esses valores em uma reta real se é de menos infinito é mais infinito zero e 1 então vamos lá ele aqui está a dizer que x é maior ou igual a 1 e x é maior que zero onde é que ele se encontra? claramente que ele vai se encontrar não é? é portanto no intervalo de 1 a mais infinito tá? então é aqui onde eles vão se encontrar porque se x sai de zero a mais infinito e depois temos aqui de 1 a mais infinito só que 1 portanto faz parte está dentro logaritmo de 1 é zero raiz quadrada de zero é zero cosseno de zero igual a 1 então existe então podemos dizer que o domínio desta função é igual ao intervalo fechado em 1 até mais infinito intervalo aberto tanto de 1 até mais infinito mais intervalo fechado em 1 e aberto em mais infinito assim resolvemos esse número 10 portanto este foi o quarto top 10 de exercício sobre campo de existência e o domínio de funções a ser resolvido aqui no canal já temos nesse contexto quatro tops 10 e vocês podem de certa forma no caso de dúvida podem recorrer aos três tops 10 que nós publicamos no canal eu resolvi esse top 10 de forma trivial embora alguns exercícios não expliquei detalhadamente porque já resolvi no canal em outros tops 10 vocês podem procurar esses tops 10 e vocês no caso de dúvida escreverem nos comentários desses vídeos então como é de habituar o nosso canal deixamos sempre uma tarefa como tarefa tentem resolver o exercício número 23 isto é determinar o campo de existência das seguintes funções sendo as funções dadas de 1 até 10 esse é um exercício muito interessante tentem resolver esses exercícios em casa no caso de dúvida espero que no próximo exercício um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau